O povo reunido aqui em oração Que glória por justiça, São Sebastião Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós A família nos pede a sua proteção Na luta contra as drogas que aflige esta nação Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós Ó São Sebastião, olhai para o Nordeste Ajuda a nossa luta contra a fome e a peste Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós Ó Sebastião bendito, irmão dos pequeninos Ajuda em nossos jovens que andam sem destino Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós Ó São Sebastião, depois do escravizado Livrai os oprimidos das mãos dos malvados Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós Queremos te impedir Queremos te impedir Ó São Sebastião Interceder ao pai Bom inverno, prestigião Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós Também pelo Brasil Fazemos oração Orienta seus líderes contra a corrupção Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós O mundo inteiro em prece Que sofre aflição E grita por teu nome Ó São Sebastião Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós Pra nós tu és exemplo Na fé e no amor Liberta este mundo da fome e da dor Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós Enfim te agradecemos Ó São Sebastião As graças e as bênçãos Que vem de tuas mãos Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Que recorremos a vós Vem de tuas mãos E aí Rogai, rogai, rogai a Deus por nós E aí